Você sabia que os homens são menos resistentes do que as mulheres? Nesse momento, eu lembro vividamente da época que eu dava aula de personal. Com as mulheres, eu conseguia passar um treino mais intenso, eu conseguia extrair mais repetições pesadas ali. Em comparação com os homens, quando eu começava a apertar o negócio... Caraca, a galera já falhava. Não precisa se apanhar, não, velho. E isso a gente começa a explicar pelo que a natureza, de certa forma, cobra da mulher e o que ela cobra do homem. Se a mulher não fosse tão resistente quanto ela é, ela não suportaria o parto. Muitas características do homem têm a ver com a sua evolução e sua natureza. Você vai perceber isso de forma cada vez mais clara no decorrer desse vídeo. Esse ponto que eu te trouxe é só o primeiro da nossa conversa. A segunda curiosidade é que o homem tem muito mais força física, principalmente na parte superior do corpo. Pô, lá lá, mas isso aí eu sei. Calma, vamos aprofundar a ideia? Ô, meu filho, vai com calma. Naturalmente, o homem é mais forte. Por quê? Vamos voltar a alguns milhares de anos. Aquele momento em que o homem estava morando em cavernas, a mulher ficava dentro da caverna, cuidando da família. Enquanto o homem, ele tinha que sair pra caçar. No momento de caça, no momento de uma briga com o animal, ou então até pra conseguir carregar algumas coisas e etc, esse homem precisou desenvolver essa força toda. Então essa é uma explicação básica do porquê que o homem tem muito mais força do que a mulher. E isso, de certa forma, até explica o nosso próximo ponto, que é... O homem, ele tem mais músculo e tem menos gordura. O músculo, ele fornece o quê pra gente? Força. E a gordura? Reserva energética. Faz muito mais sentido. O homem tem força pra conseguir caçar, se deslocar e etc. Agora, faz mais sentido a mulher ter mais gordura. Principalmente naqueles momentos que ela fica ali dentro da caverna, gestando uma criança. Você vai perceber essa diferença de composição corporal. Em média, 80% dos crimes violentos são cometidos por homens. Esse homem, ele precisou de tudo isso. Não adiantava ir lá lutar com um bicho de forma fofa, né, velho? Por favor, deixa eu matar você, a gente tá com fome. Ele precisava ter essa agressividade, ele precisava ter essa fúria. Por que será que as pessoas, elas ficam mais irritadas quando elas estão com fome? Porque, ah, os dílios de cortisol se elevam e esse é o hormônio que ele traz toda essa irritabilidade. Tá, mas vamos agora nessa ideia mais antropológica que a gente tá conversando aqui. Se esse homem, ele tava com fome e ele ficava agressivo, era melhor pra ele caçar. Então a gente tá, nesse momento, olhando pra natureza humana de uma maneira tal que tudo se explica. Nós somos exatamente o que a gente precisou ser pra que continuássemos vivos. Que a raiva, a agressividade, esses sentimentos, essa energia toda, ela não é ruim. Ela pode ser mal aplicada. Se você pega esses sentimentos, pega toda essa energia e canaliza pra uma coisa boa, é maravilhoso. Somos agora seres sociáveis e a gente consegue ter inteligência pra pegar essas ferramentas, vamos dizer assim, e usar da melhor maneira. Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado já. E vamos agora à quinta curiosidade da nossa lista. O homem, ele tem, primeiro, um raciocínio rápido e ele consegue ter muito mais foco do que a mulher. Imagina o homem ir no caçar sem foco. O homem, ele tem uma velocidade de resposta, um raciocínio rápido que facilitou tudo isso. Claro que hoje a gente vive numa época que o foco tá meio complicado aí, né? Muito se fala que a mulher consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. A neurociência diz que o foco é único. Você não consegue focar em mais do que uma coisa. Não, mas eu consigo. Então, não. A questão é, e a mulher tem uma capacidade de fazer isso muito melhor do que nós homens. A troca do foco de forma rápida. Então, a mulher precisava estar dentro da caverna, ou melhor, né? Ela estava cuidando dos filhos. Vem cá, não tem aula de novo? Isso leva a gente pra coisas interessantes. A coordenação motora do homem, normalmente, ela é melhor do que a da mulher. E aí, a gente tem a explicação aí, né? Enquanto o homem estava correndo, saltando, a mulher estava lá, mais tranquila. Mas, tem um outro ponto aqui interessante. A mulher é mais inteligente do que a gente, mano. E a mulher também tem meio que a percepção das coisas. Sabe aquele sexto sentido? Então, nós homens, a gente é meio quadrado pra isso. Tá fumando uma coisa? A sétima curiosidade é que os homens são mais enrijecidos. Tem menos flexibilidade do que as mulheres. O músculo é tenso. Então, naturalmente, se tem mais músculo, se tem mais força, tem mais rigidez. Não que isso seja uma coisa imutável. A flexibilidade, ela pode ser trabalhada. E a gente vê atletas de fisiculturismo, os caras super grandes, fazendo movimentos com altíssima mobilidade. Porque aquilo foi treinado. Mas, a natureza humana, o homem tem menos mobilidade do que a mulher. A mulher tem todo um trabalho ali. O corpo dela precisa se transformar de uma maneira pra conseguir parir uma criança. A gente vai ver o quanto que os nossos corpos, eles foram moldados pelo tempo. Você já reparou que é muito mais fácil você ver um homem calvo ou careca do que uma mulher? Isso tem um pouco a ver com um hormônio chamado testosterona. E um outro hormônio que vem a partir dele, chamado diidrotestosterona. Esses hormônios, eles estão em muito maior concentração nos nossos corpíteos. A mulher, ela produz, pra você ter uma ideia, em média 10% de testosterona comparada ao homem. Ela, de certa forma, ataca o bulbo capilar. Essa testosterona mais alta dá mais problema. Mas o outro hormônio que eu falei, essa ataca muito mais fortemente esses bulbos. E esse hormônio, ele é convertido a partir da testosterona. Você tem mais testosterona, converte mais em DHT. Se converte mais em DHT, acaba atingindo mais esse bulbo. Aonde que tá calvo aqui, meu nome? Mas, essa é uma questão também genética. Você vai ver homens mais velhos e não necessariamente perderam tanto o cabelo assim. O lado bom pra gente é que tem tratamento. Se a pessoa não tá calva e ela já tá começando e tal, tem um medicamento que bloqueia essa conversão da testosterona em DHT. Mas e se já foi o cabelo, hein? Que é o meu caso. Hoje, a gente conta com a ideia de transplante capilar. E aí, eu vou compartilhar aqui com você até a minha experiência com isso. E como eu não manjava muito dessas coisas, perguntei pro meu barbeiro. Porque como ele já presenciou várias pessoas que fizeram e tal, aí ele me recomendou o doutor Renan. Já começou na questão de a preocupação com o pré-operatório e depois sobre o desenho. Ele desenhou a parte frontal, desenhou a parte lateral. E aí, vem uma parada que é muito legal. Ele não raspou a minha cabeça. Se você observar agora, você vai ver que os fios, eles estão crescendo. Fazem aí, mais ou menos, umas duas semanas que eu fiz. E o meu cabelo todo tá aqui. Ele fez todo o trabalho com o cabelo mesmo. Só ainda tem alguns tratamentos que a gente vai fazer pra acelerar o crescimento. Mas a resposta mesmo, ela começa a acontecer de forma mais expressiva com nove meses, um ano, é a resposta final. Foi há 84 anos. Nona curiosidade. O homem fala menos. Caraca, a mulher fala, hein, mano? A mulher chega a falar 20 mil palavras por dia. Enquanto o homem fica ali na casa dos sete. Agora, vamos lá de novo pros nossos avós. Imagina o homem tá agarelando enquanto tava caçando. Naturalmente, a mulher é muito mais comunicativa. Do que o homem. O homem tem essa parada de ficar mais quietão mesmo. Ficar mais refletindo ali. Meio que conversando consigo mesmo. Enquanto a mulher, ela verbaliza praticamente todos os seus pensamentos, né? Eu conheço gente muito mais feia e burra do que você. Décima curiosidade. Temperatura corporal. Eu me recordo, na época que eu era casado, tinha no carro um cobertor. Esse negócio de liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Você põe o cobertor e eu deixo o ar-condicionado ligado. E a gente vai olhar até o quanto que isso reflete ou é a taxa metabólica basal que reflete nesse calor todo. Naturalmente, o nosso organismo, ele é mais acelerado no sentido de gerar calor. A massa muscular, ela acaba tendo muito fortemente esse papel. A testosterona também vai refletir nisso. Mulheres, entendam. Os homens, eles precisam do ar-condicionado. No calor, ninguém fica de boa. Até uma outra coisa que vai influenciar nisso é a espessura da pele. Que a pele do homem, ela é mais grossa do que a pele da mulher. Se a pele é mais grossa, ela acaba repelindo mais essa ideia de troca de calor. O corpo fica menos, digamos, frágil, sensível a essas trocas de calor do ambiente. Já a mulher, pele mais fina, acaba tendo tudo isso, vamos dizer assim, facilitado. Décima segunda curiosidade. A fertilidade na velhice. Diferente das mulheres que já nascem ali com todos os seus óvulos. E conforme as menstruações vão acontecendo, elas vão perdendo eles. O homem não. O homem, ele fica produzindo espermatozoide o tempo inteiro. É novo, produz espermatozoide. É velho, já também produz. Mas, se ele tiver já muito velho e engravidar a sua parceira, pode ter alguns riscos ali para o feto. Mas, ele continua com essa potência. Eu faço três sexos por dia. E como eu falava da testosterona, que é muito importante para a gente. Ó, você tem que assistir esse vídeo aqui. Porque aqui são coisas que você pode estar fazendo no seu dia que derrubam a sua testosterona. Clica aí agora. E aí, se derrubar a testosterona vira uma mulher? E aí, se derrubar a testosterona vira uma mulher?